Criada então a sessão, agora aquele nosso primeiro menu apresenta a sessão criada. Foram criadas dez delas, ou seja, dez aulas, iniciando no dia 15 de setembro, terminando no dia 15 de outubro, que é uma quinta-feira. O tempo de duração dessa aula e se contemplam, não todos os estudantes, ou se você está separando por grupo, aqui vai aparecer o respectivo grupo. Ok? A descrição aqui aparece que é uma sessão de aula regular. Criada a sessão, um outro parâmetro que o professor deve observar é a configuração da lista de presença e da sua relação com a pontuação. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo aqui em definir status. Na definição de status, o Moodle já nos entrega quatro definições. Essas definições poderão tranquilamente ser modificadas pelo professor. Então, ele cria acrônimos e cria uma descrição. Então, ele, PR é presente, AT atrasado, DI dispensado, AU de ausente. E aqui ele coloca, então, a pontuação que o professor pode customizar da maneira que achar conveniente. Por exemplo, para cada presença, né, da minha sessão em que eu marque ou que o aluno marque no livro de presença a sua presença, ele vai contabilizando dois pontos. Caso ele chegue atrasado, um ponto. Caso ele esteja dispensado, eu posso configurar para um ponto ou dispensado por um atestado. Algo, neste sentido, possa equivaler a dois pontos. E o ausente, ele não pontua nada. É claro que a cada sessão que o professor ou o aluno marque a sua presença, isso vai contabilizando uma pontuação. E depois o mudo faz uma regrinha de três para dar a nota final do aluno para esta questão da presença. Aqui, né, nós podemos ainda, caso o professor tenha configurado para que o aluno registre a sua frequência manualmente, o professor pode definir se esta presença vai ficar o tempo todo disponível, se vai ficar disponível pelos minutos iniciais da aula, ou se vai ficar oculto até um determinado momento que o professor venha e libere esta opção de marcar presença para o aluno. O professor ainda, além de fazer essa customização de nomes, pode adicionar mais status aqui. Feito toda essa modificação, basta clicar em atualizar. Definida, então, as questões de status e definida, então, as sessões, basta o professor ou o aluno, que vai ter uma visão muito parecida com essa, ele vai clicar na sessão, na sessão de 15 do 9, por exemplo, né, professor ou aluno, né, vai clicar aqui, no caso da visão do professor, tem a possibilidade de marcar a presença, ausência, dispensa ou atraso do aluno. Tem os meus alunos aqui, né, eu vou marcar, por exemplo, para esse primeiro aqui, presença. Em relatório, tanto o professor quanto o aluno, ele vai ter um status de como é que anda a questão de ausência ou presença, então, dois pontos de dois, enfim, e aqui no final também ele vai ter uma ideia do percentual a ser atingido em todo o curso. Eu vou simular agora o efeito, dando presença para o aluno aqui em todas as sessões, imaginando que elas já aconteceram, eu vou entrar em cada uma delas e dar presença para o meu aluno para a gente discutir o efeito disso lá no livro de notas. Voltando aqui, com todas as presenças registradas para o meu aluno em todas as sessões. Vamos dar uma olhadinha agora como é que fica o relatório? Então, olha só, foi marcada a presença, aquela pontuação definida, então, ele ganhou 20 pontos, dos 20 pontos necessários para todas as sessões, o que vai representar pela regra 23, aí, 100% da frequência. Vamos dar uma olhada também, então, primeiro vou mostrar aqui no livro de notas do curso, para isso eu tenho que ir lá para a página principal do meu curso, vem aqui em configuração do livro de notas, e a presença, ela está registrada lá com o valor daquela pontuação que nós havíamos definido. Para o aluno, como é que o aluno, ele vai ver isso aqui? Ele vai lá no seu quadrinho de notas, é o aluno fake, fake, aqui, vamos dar uma olhadinha lá, presença, então, em termos de presença, ele ganhou 100 pontos. Agora, vamos fazer algo interessante aqui, eu vou lá na presença, e eu vou marcar uma ausência para ele aqui, então, eu venho aqui, vou escolher qualquer uma delas aqui, e ao invés de marcar a presença, eu vou marcar aqui a ausência. Vou salvar aqui, e aí eu volto lá para o livrinho de notas, olha só que interessante, e o Moodle vai fazer a continha automática lá para você. Olha só, aqui ficou, então, com 90 pontos, e não mais os 100 pontos que ele tinha anteriormente. Para finalizar, então, o nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês como que seria a visão do aluno. É claro que eu configurei o recurso de lista de presença para data e horário, para coincidir certinho a possibilidade do aluno fazer, então, o registro, ok? Lembrando que o aluno não consegue efetuar um registro de uma aula futura, é somente naquele período em que a aula é o encontro síncrono ou o momento que o professor definiu que vai acontecer, então, aquele registro. O aluno, ele vai entrar na disciplina, vai clicar em lista de presença, e, olha só, dia 10 de nove de 2020, que é o dia que eu estou fazendo esta gravação, período das cinco às seis da tarde, o aluno vai clicar aqui em registrar a presença. vai marcar aqui como presente e vai salvar as mudanças, perfeito? E vai ficar aqui acusado, então, o autorregistro. É claro que, a depender das configurações que o professor deixa, a entrada automática da sessão ou ao final da sessão, faz com que não haja a necessidade do aluno fazer este registro, mas aí fica a critério do professor utilizar esta parametrização. Então, nós vimos que é um recurso bastante simples, bastante útil e que pode ser utilizado.